Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer, vou tentar fazer aqui umas broas de novo, umas broinhas de milho, de fubá, né? Porque às vezes dá um problema no celular e eu não consigo mostrar até o fim, tá gente? Então eu vou mostrar aqui fazendo ela, né? Fazendo as bolinhas, depois eu consigo fazer as broinhas. E depois se não der eu faço outro vídeo mostrando para vocês a broa pronta, né? Tem que ser tudo no vídeo só, mas eu não... Às vezes o celular não dá problema, tá gente? Tá? Para vocês verem como é que eu faço aqui. Não sei se vou tentar arrumar aqui, eu tô carregando o celular também na... Não sei se vai, se vai, não vai dar problema aqui. Não sei se não vai cair. Deixa mais ficar aqui. Ah não, mas não tá chegando, né? Eu tenho o tripé, gente, mas o tripé... Não, deixa eu botar mais para baixo aqui. O tripé, ele não tá segurando direito. Assim vai dar. Ó, vou mostrar para vocês aqui direitinho, deixa eu ver se ficou escuro. Tá todo o ingrediente aqui, tá gente? Ó, então vou botar aqui farinha de milho. Deixa eu pegar outro copo aqui. E a medida, né? Não sei se vale. Ó, um copo de... De farinha de... Um copo não, é três copos de farinha de milho. Ó, eu já fiz uma vez assim, mas para quem não sabe, né? Ó, farinha de fubá. Faço bastante que já dá para todo mundo, né, gente? Dou aqui para meus parentes, ó. Duas. Vou fazer tudo uma vez. Às vezes eu faço, eu ia fazer pouco, mas... Ó, um pacotinho de... De quinhentas gramas, tá? Eu faço sempre dois, mas... E aí, agora a gente coloca aqui assim, ó. Farinha de fubá. E vai misturando, né? Vou ter três copos de... Ó, cento e... Cento e cinquenta ml. Três copos. Farinha de fubá. E vou botar dois de farinha de trigo. Tá. Fubá, vai dar bastante, né? O de trigo a gente não precisa ter, mas é assim, assim. Se caso, para rolar, ficar... Ficar mole. Ficar mole pra rolar, a gente coloca... É... Vai colocando mais farinha, né? Ó, vai colocar aqui, ó. Ó, vai colocar aqui, ó. Estuda tudo. O fermento fica por útil, tá, gente? O fermento fica por útil. Aí, coloca assim, ó. É um meio copo de açúcar demerara. Ah, eu arrumei aqui, não esqueci, esqueci de pegar... Esfergar aqui a minha... A... Como é que diz a... É pra doce. Tá cheio de coisinha, mas aí, ó... Tem que dar uma esfregada, né? A vida... A vida... Agora, Fih, coloca os ovos. Dois ovos. Dois ovos. Dois ovos com clare tudo, tá, gente? Dois ovos. Vai mexendo, vai mexendo. E aí... Deixa eu ver... Eu posso esquecer de nada, né, gente? Um meio copo de óleo. Um. Uma cento e... É, uma cento... Não, aqui tá cento e cinquenta gramas, eu acho. Cento e dez gramas, mais ou menos, de óleo. Se não, só margarina. Aqui, eu boto margarina também. Se não, ele fica seco. A gruma fica seca e ficou vinho. Né? Então... Agora aqui... Se quer receita, eu boto na... Eu coloco na... Aí... Posso botar receita aí depois, mas... Acho que vocês estão vendo aqui, né? Três colheres de... Margarina. Qualquer margarina que você bota. Tá? Três ou duas. Já botei azeite, né? Não precisa ser tanto. Já botei azeite, não vou botar umas duas... Um dos que vai ser bem cheio de margarina, tá, gente? Aqui é cheio de margarina. Não sei se vocês estão vendo direito aí, mas... Aí depois tem que botar sal. Tem bastante coisa pra pôr aqui. Mas se tinha farinha aqui, eu esqueci. Aí vamos misturar aqui agora. Assim, meus, ó. Vamos misturando e depois bota o leite. Aí uma pitada de sal, né? Uma pitadinha de sal. Ó. Uma pitadinha de chá. De sal. Não pode botar muito. Não pode pôr muito, né? E aí... Vai misturando. Então mistura tudo, né? Deixa eu botar. Agora... Vou tirar aqui uma colherinha de... Colherinha de erva doce, ó, gente. Aí a gente coloca na mão, assim, ó. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisinha aqui. Às vezes tem uns pauzinhos, né, gente? Uns fiatum. E aí a gente dá uma esfregada, assim, na mão. E aí ela... Ela se desmancha e fica o cheirinho bom. Ó. O cheirinho tá ótimo aqui, gente, ó. Não tá aparecendo direito aí, né? Como é que eu tô fazendo? Parece que não tá aparecendo direito, né? A minha cabeça, né? Então só os ingredientes, né, gente? Já botei tudo aqui. Agora... Aí eu coloco tudo ali pra vocês, né? Aí mistura tudo. Até aqui já tá o açúcar, já tá o sal, já tá o azeite, já tá o ovo, já tem tudo. O leite, um copo de leite, ó. Aí vai colocando no copo. Até... Tem água também. A gente bota ali, pessoas que botam água mais ali. Só que o leite chega, porque ela não pode ir. É que eu botei bastante, coloquei bastante farinha, né? Talvez eu tenha que colocar mais... Leite ou um copo, um meio copo de água. Já lavei bem as minhas mãos, né, gente? Vou lavar de novo. Já tinha lavado. Agora. Só não vi como é que tá o volume. Comecei o vídeo e não sei como é que tá o volume, tá, gente? Deixa eu ver aqui que eu tô sem óculos. Vamos ver quantos minutos já tá. De nove minutos. Deixa eu ver aqui. Vai ser todo esse leite, ainda vai faltar. Tem um problema que eu tô sempre botando óculos, tirando óculos, botando óculos. Vai todo o leite. Eu botei três copos. Um copo de leite pra... Agora, pra misturar tudo, eu coloco... Já vou colocar o fermento. Já tava até esquecendo, viu, gente? Pra pessoa, se eu não coloco o fermento... O que vai acontecer? Agora eu vou colocar... Agora eu vou colocar... Achei fria mesmo, tá, gente? É que ela tá ficando muito... Já vou colocar aqui o fermento. Tem um restinho daqui. E mais... Mais um outro aqui. Fermento em pó. Ó. Fermento. Uma trampinha dessa, tá, gente? Que é uma colher de sopa. Uma colher de sopa bem cheia. Bem cheia, ó. Entendeu? Senão ela fica com gosto de fermento, né, gente? Não é muito legal. A gente bota até... Como eu botei mais farinha... Vou botar mais um pouquinho. Porque eu botei bastante farinha, né, gente? Agora... Vamos lá. Um pouquinho d'água. E... Vou amassar toda ela aqui. E vou iniciar a fazer os bolinhos. Eu não sei se vai dar pra assar pelo fio. Fiz o... Fiz o vídeo no outro celular. Tem que ter WhatsApp, né, gente? Deve ficar bem. Ixi, vai ficar mole. Vai ficar mole, eu acho. Não vai precisar mais água. É? Senão não dá pra fazer a bolinha. Tá sério. Cheiro de óleo. É. Ficou... Ficou mole, gente. Vou botar mais farinha. Não tem problema. Pode botar farinha. Porque esse copo de farinha, mas... Mas pode... Pode botar mais. Se eu botei... Vou ter muita água. Muito leite. Na verdade, o leite é só pra... É só pra... Formar ela. As bolinhas. Firmar a farinha. E vocês não tão vendo direito aí, porque tá muito alto o celular. Olha, gente, olha. Daqui a pouco ela tá... A massa já tá boa. Já tô com 13 minutos o vídeo. Não tem problema. E agora eu vou pegar as forno, porque eu não podia ter deixado aqui já as forno. E... Ela ainda tá moda, gente. Tem que botar até... Tem que ser farinha de milho, né? Farinha de chubá. Ou até a branca também, eu acho que dá. Pra... Firmar, né? E não pode botar tanto, porque senão... Sai o gosto, né? Porque a gente botou... Açúcar eu não botei muito, porque eu botei a água doce, né? Ai, eu não arrumi o roninho disso. Eu não sei se tem roninho dele que tá bom. Deixa eu ver. Agora... Eu acho que eu vou dar uma pausa no vídeo. Para... Dar uma pausa no vídeo. Até fazer os bolinhos. Depois eu mostro pra você. Ó, gente. Agora eu vou lavar minha mão. E vou fazer assim, ó. Vou lavar ela. Minha mão fica os bolinhos, ó. Tá? Deixa eu fazer os bolinhos. E é isso aí. Muito bom, bolinha. Quando a gente tá com pouco pão, a gente inventa uma bolinha, né? Não. Vou lavar tudo em uma mão. E aí? 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 nem um tafô não precisa de tafô vou te dar uma cutucadinha nelas em baixo e dá agora vou fazer vou fazer as boas aqui depois eu em seguida eu volto pra você olha pessoal ta olhando ali pra ver já fiz todas elas agora vou colocar no forno tem umas 30 bro aqui vou colocar no forno depois eu mostro quando tiver pronto daqui a pouco olá pessoal to aqui vou mostrar o resto das boas que ficaram prontas pra vocês ver se vocês conseguem visualizar ai ó dá pra ver? pera ai ó gente ficar ai ó deliciosas prontinhas já estão assadas essa aqui ficou toda pipocadinha por causa da ó que bonitas ficaram é a farinha eu misturei umas farinhas com as outras né gente é dois tipos de farinha mas não sei porque ficou assim ó olha só gente que beleza que delicia né ó eu tinha que colocar no forno e já está uma vasilha ainda? tá ok meus inquéritos então tá ai minha puede boa né é isso aí minhas boas eu não consigo filmar assim direito então tá Deus fica com Deus Deus abençoe você até o próximo vídeo daí se vocês quiserem a receita eu exatamente a quantia né eu coloco aí nos comentários tá na descrição tá bom ó beijo tchau para vocês até a próxima